Bom dia, senhores pescadores, amigos, amigas, simpatizantes do canal, inscritos aí, acompanhantes Um bom sapo pra nós, Amaro Asa, pesqueiro maravilha em Cotia Começando aí, saiu já uma tilapinha, o colega ali já pegou um pacu Agora vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisa pra vocês aí Vou botar o celular pra gravar agora Se sair alguma coisa, eu mostro pra vocês aí no canal, beleza? Bom sapo pra nós, bom final de semana pra nós Bom sapo pra vocês Bom sapo pra vocês Da hora que ela tá namorando, eu falei, já é hora de casar, né? Olha quem que é, um peixe, um jaguazinho Olha pessoal, um jaguazinho E esse pé lá da mãe, você não pode pegar ele com água Porque ele tem dentro, né? Você tá ligado, né? Olha pessoal, que coisa linda, um jaguazinho Olha lá dona Regiane, seu Carlos aí do Família Ribeiros aí, ó Coisa linda Tamo junto E aí 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 Você quer enrolar toda a minha zara, né, ô safada? Vai, vai enrolar, sim. Todo mundo já viu. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu, venha. Venha, todo mundo já viu. É a primeira boazinha. Que tá sadia, viu? Não, porque as outras pequenas e todas com a feridinha doente. Essa aqui velhiza, bonita. Olha lá. Olha, pessoal. Saiu uma brigona aí, boa. Devagarzinho, tá fluindo. Entrou um trem aqui, pessoal. Entrou um trem aqui. Entrou um trem aqui, pessoal. Entrou uma doida aqui, pessoal. Tô louco, pessoal. Tô louco, pessoal. Vamos lá, pessoal. Monetona. Ah, moleque Agora você se tornou Escapou aqui Perdi aqui também É pessoal, vou estar encerrando por aí Só saiu aqueles peixinhos meus que vocês viram Está fraco Aliás, alguns pegaram mais do que outros Outros pegou menos Eu mesmo peguei menos, peguei 5 quilos lá pessoal Mas é, pescaria é isso aí Beleza, um bom final de semana para nós Estou aqui no Pesqueiro Maravilha Em Cotia Beleza pessoal Tomam junto aí, até o próximo vídeo